Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. A Uber mexe tanto no seu aplicativo que sempre dá problema. Agora eu estou preparando um outro vídeo para vocês aqui hoje, mas eu notei aqui que tem vários parceiros me mandando mensagens que o aplicativo da Uber está de novo com problema. Vocês estão vendo aí as prints das telas que os parceiros estão mandando. Está com problema ali na parte dos ganhos, ela não consegue mostrar quanto que você ganhou. Até o parceiro falou assim, ó, eu ia sair para trabalhar, mas nem vou, porque eu estou com medo de não registrar a minha viagem. Eu acho que não é o caso, pelo menos o que eu estou notando é um problema só na visualização dos ganhos. E ela tão logo resolve esse problema, ela vai trazer tudo certinho, pelo menos é o que ela está dizendo aqui. Então eu acho que para fazer viagem está tudo tranquilo, tudo normal. Até eu peço um apoio de você, se você está notando algo de anormal, traga para a gente aqui com relação às viagens, por exemplo. Traz para a gente, eu trago um outro vídeo aqui para divulgar aí para o pessoal que está assistindo o nosso canal. Então, aparentemente é só um problema ali na visualização dos ganhos, inclusive não é nem problema com os ganhos, é apenas a visualização. É isso que a Uber está dizendo aqui. Como eu falei, ela está mexendo constantemente no seu aplicativo, fazendo alterações, e isso certamente traz problemas mesmo. Eu pretendo trazer um outro vídeo falando sobre vários assuntos, eu tenho tudo anotado aqui. Vou falar sobre vários assuntos com vocês ainda hoje e também vou, pretendo fazer uma live hoje à noite. Por volta de 10, 10 e pouco da noite, eu pretendo fazer uma live aí, trazendo sobre todos os assuntos que eu tenho anotado aqui, relacionado aqui. Como, por exemplo, só para eu ter uma ideia, exclusão da 99, eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso. O pessoal aí da 99 está com problemas de novo. Eu vou trazer o resultado daquela enquete lá, de como você recomendaria a Uber para outras pessoas ou não. Vou também falar sobre outras coisas da Uber aí, do céu da Uber que vendeu suas ações. Vou falar aí da propaganda que a Uber fez com a Kim Kardashian, gastando quase 5, mais de 5 milhões de reais numa única propaganda. Vou falar sobre o Uber favorito, que está favoritando motoristas aí lá nos Estados Unidos. Ela vai ter que mostrar o destino, mostrar a tarifa, taxa de aceitação não vai ser afetada. Então, todas essas coisas eu vou trazer para vocês à noite. Vou falar um pouco sobre o Uber Comfort, sobre o multiplicador do dinâmico lá em Vitória que está acontecendo e qual é a reação do pessoal lá, o que eles têm para dizer sobre essa situação. Vou falar também sobre a idade veicular. Vocês sabem que agora a Uber está aceitando, vai aceitar a partir do ano que vem, só veículos com o ano 2010, com 10 anos de vida apenas. A idade veicular da Uber não será mais, que você pode ver, que tem carro 2008 rodando hoje. Ela já prometeu que a partir do ano que vem esses carros vão estar fora. Vamos falar sobre tudo isso mais à noite, tá bom? Então, o bug da Uber que está acontecendo agora, muito provavelmente é só com relação a visualizar os seus ganhos. Com relação às viagens, você não vai ter problema, pelo menos é isso que a Uber está dizendo. Eu volto mais tarde então com vocês. Um abraço, fique com Deus. Deixe aí os seus comentários. Pode me mandar prints aí, quem quiser, desses bugs que estão acontecendo e a gente mais à noite vem falar sobre isso. Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.